Oi gente, eu aqui de novo, aquela hora eu tava trabalhando, mas agora eu tô tranquila, sou de vocês. Ó, eu vou, a gente, a gente teve uma ideia legal pra mostrar o SBT. Vamos conhecer, ó, aqui, no caso, a gente tá na praça de alimentação, tem algumas lojinhas. Tem esse produtor, que é belíssimo. Tá mal, chega, cara. Ele atrai live, a gente grava o drone aparelho. Esse é o amor todo. Vamos conhecer os estúdios? Manda um sábio pro canal das Bananadas. Adoro, é de que esse canal? Sei lá, é de que esse canal. Ah, é que eu tô pensando, nem... Bananada. Ó, eu tô com o meu crachá e moço. Tô com o meu crachá e moço. Gente, esse é o SBT, a Ju tá apresentando o SBT pra vocês. Vamos cair quando é que tá. Agora, voltou, volta. Eu vou... Quando acabar essa aqui, vamos fazer uma live lá na produção lá em cima? Vamos apresentar todo mundo? Beleza. Então tá. Mas olha só que engraçado. Toda vez que tá a live, aparece o maquiador com a live. Travou, trova. Não, travou, mas não seja por isso. Aqui fica vermelho. Não salve tal pico. E aí, galera, na live. Beleza? Adoro ver as pessoas construgidas. Eu sei que eu adoro. Achei isso aqui. Ó, aqui é o corredor interno dos estúdios. Pra onde vocês querem entrar lá, porque o estúdio nunca tinha. Vamos lá? Não. Acho que tá gravando casos. Tá gravando casos de comida? Acho que tá. É no mesmo estúdio? Isso. Ó, e aqui é a área de dentro aqui, que tá a primeira praça. E também. Então nós temos oito estúdios, né? Oito estúdios. Dois deles fazem novela, que são sete ou oito. No estúdio seis faz Ratinho, Máquina da Fã. É... No estúdio seis, Ratinho e Casos de Família. E agora a gente tá indo pro estúdio seis. Será que pode entrar? Vamos tentar. Vamos chegar. Eles vão me bater, né? Não. A única coisa que pode acontecer é se te barrarem. Entendi. Vamos tentar entrar na novela primeiro, ó lá. Segurança lá já, de braço cruzado. Vai com charme, Ju. Vai com charme. Vai com charme. O estúdio é você fazer a amizade com segurança. É você chegar feliz e alegre, assim. Dar um sorrisinho maroto. Aí ele vai sair e a gente vai... Opa! Estamos aqui ao vivo com essa simpatia de segurança, gente. Eu sou muito fan dele. Ele é ótimo. E olha só, é justamente ele que vai deixar a gente dar uma espiadinha. Não. Bom, vocês viram que nem sempre funciona, a gente é simpática. Mas tá bom. E é nesse intervalo que a gente se retira. E a gente não vai conseguir ver a novela, né, Ju? Nem um esquiadinho. Assim, é só uma espreitadinha, assim, ó, de longe. Já foi, não deu pra ver. Acho que tá gravando. Tá gravando. Tá ao vivo pelo YouTube. Pelo YouTube, é de noite. A gente tá fazendo uma supercaria aqui no posto. A gente tá apresentando o SBT pra galera. Sério? E a gente queria ver se ela conseguia entrar na novela. Bom, abri o primeiro YouTube. Por que não se pode entrar no estúdio da novela? Porque a diretoria da novela não permite. Só com autorização, não é isso? Via e-mail. Via e-mail. Autorização da diretoria geral da novela. Tá vendo, Ju? Explica pra ele. Só pode entrar no estúdio da novela com autorização da diretoria. Então, agora vamos tentar entrar no seis. O seis. Casas de família. Casas de... Cadê o papel? O seis. Aqui, ó. Lins. Tem segurança na porta? Bom, não tem segurança na porta. Não, tem segurança, já é mais fácil. Ah, não tem botelha ainda. Ah, uma árvore de Natal. Vamos, vamos. Moço, me tira uma dúvida. A gente tá ao vivo pelo YouTube. Como assim começa a gravar? Já foi gravado. Ah, já foi gravado? Ah, posso entrar só e mostrar rapidinho? Pode, pode. Valeu. Oi. Só vou mostrar aqui rapidinho. A gente tá ao vivo pelo YouTube. Gente, é aqui que acontecem os barracos mais épicos da vida. Deixa eu descer nessa escadinha. Não tem como colocar a música de fundo, né? Qual seria o meu caso? Black Power. A Ju não penteia o cabelo. Inventa aí o teu caso, então. O barraco. O barraco. O barraco. O barraco, como a gente já faz, né? Ele já caiu. Quase caí, gente. Por isso que as pessoas caem aqui, ó. Tem um degrau. Já tiveram mais de duas ou três pessoas que caíram aqui. Ele deu uma aqui em casa. O barraco. Tem quatrocentas e vinte pessoas ao vivo. A gente já chega. Demais, demais, demais. Tô nesse cenário. O que mais a gente pode conhecer? Mostra aqui, é tão bonitinho. É muito pouquinho. A gente gravou aqui uma única vez, que foi na estreia do The Noite. Ó, cuidado, cuidado, cuidado. A gente gravou aqui uma única vez. E foi muito mágico. Foi na estreia do The Noite aqui na SBB. Tema, sambando na cara da sociedade. Adoro, quem me mandou isso? Bruna Feid. Bruna Feid, sua linda. Então, a gente veio gravar aqui. Gente, muito obrigada, viu? Valeu. A gente veio gravar aqui. E foi muito legal. E a Cristina Rocha, ela amanhã tem umas vibes de barraqueira mesmo. Adoro aquela mulher. Bom, o que mais dá pra conhecer? Vamos seguindo. Vamos até o final dos estúdios e a gente vê o que a gente vê. Ó, ó, ó. A mão do gorila lá, do ratinho. Que quando a pessoa é... Leva uma na... Entra lá no meio. Não, mas é aqui. A gente vê que eu já levei uma abraçada dessa aqui. Daí esse braço vem com força. É demais isso. Mano, aqui é um parque de diversões. Vocês não têm noção. É muito legal isso. Mostrem o estúdio da Eliana. A gente já tá chegando. É o 2. Qual? Da Eliana. Gravou hoje. Gravou hoje. O estúdio dela deve estar montado. É, não sei. Porque como tem de noite amanhã, é o mesmo estúdio. É capaz deles desmontarem. Ah, mas já aconteceu. O dia de terça-feira não vai precisar, eu acho. É, né? Vai no estúdio 3, no estúdio do Silvio Santos. Gente, olha o número lá no fundo. A gente já tá chegando. Então, é embaçado daí. Mas uma coisa no padrão já fica diferente. Vamos invadir, Ju. Vamos invadir. Vamos. Vamos. Mas só me invadir é só trago. Vamos invadir a praia do Silvio. Nossa, acho que eu tomei muito café. Eu to tanto sozinho, tão elétrico. A galera tá pedindo. Vai no Domingo Legal, vai no Silvio Santos. Galera, vamos assim. Domingo Legal é ao vivo. E não vai ter nada lá. E esse qual é, Ju? Pode ir, vai. Avance, sem medo. A gente segura a bronca. Patrão. E eu acho que tem que fazer um pouquinho de silêncio. Reconectando. Reconectou. Olha o que tem aí, Ju. Meu Deus. Sabe o que é isso? Eu não sei o que é isso. É a prova de um minuto. Nada além de um minuto. Gente, vocês não tem noção como que é a energia desse lugar aqui. Meu Deus. Nossa, trabalhar na televisão é muito foda, meu. Você cresce, você passa a vida toda acompanhando as coisas. Quando do nada você passa a ter esse local como seu trabalho é muito foda. Até hoje tem hora que eu não consigo lidar com isso ainda. Aquele momento reflexo. Acho que o crush mandou alguma coisa. Ih, a Ju tem crush. Como dizem os jovens, né? Que eu já não sou tão jovem assim. Tô com 30 anos. 19, né, Ju? Ai! 19, não? Que 30 anos. É, não era. Não era o crush. Esse é pior, né? Quando você acha que é o crush e não é, né? A cara de quando você acha que é o WhatsApp do crush e não é do crush. As coisas do bom dia aí, ó. Tô lá atrás de você. Foi o sinal de Deus. Pra que ele trabalha aqui no SBT. Ah, o teu crush. Trabalha aqui, tá bom. Vamos entrar na sala do rock. Sala do rock. Sala do rock. Chega invadindo, Ju. Vai lá. Vamos invadir a praia do rock. E você vai me xingar? Não vai xingar, não. Não vai xingar, não. Ele saiu. Mas a gente entra. É que a gente tá ao vivo, só queria dar uma girãozinha aqui, só um pouquinho. Imagina. Podem ficar. Gente, a famosa sala do rock, meu Deus. Olha isso, desculpa, gente. Eles estavam descansando aqui, desculpa. Olha lá a equipe do rock, vamos lá ver? Meu Deus, que demais. A equipe do rock aqui, vamos mostrar pra galera. Imagina, imagina. Gente, que demais. Que fofa, alguns fofos. Aqui a energia é impressionante. Qual? Aqui dentro, a energia é... Não é? É, como você começa a ver essas coisas muito do... Da infância. Da infância, do arco da velha. Ou seja, quando nós assistíamos televisão e curtíamos o dia inteiro. Que demais isso aqui. Nossa, o rock tá há quanto tempo no SBT, você sabe? Desde o começo. Desde o começo, do Silvio Santos, não do SBT. Ele é o primeiro funcionário. Ele é antes do SBT. Ele é antes do SBT da Golga. Ele é de lá de trás. Ele é o funcionário número um. Caramba, eu sou o que eu sou. É o número um? É o número um no crachá? É, ele trabalha com o Silvio há 55 anos. Há 55 anos que sim. Obrigada. Ju, nós temos 600 pessoas simultâneas. 600 pessoas. Gente, não dá pra melhorar isso aí, não? Dá, dá. Vamos compartilhar. Vamos... Quem quiser conhecer o SBT, agora é a... Que tá reconectando. Agora pegou a rede outra vez. É que ela sai de um... Aqui como vocês podem ver. Vai. Aqui como vocês podem ver, tipo, vários cenários. Várias... É porque eles trocam, né, Ju? Esses oito são divididos. São divididos por todos os programas. A filiana é o mesmo que o demônio. É. O do ratinho é o mesmo do caso de família. Ó, uma aranha gigante. Tá indo nada assim. E aqui você sai encontrando as coisas, ó. Que medo. Nossa, isso aqui, ó. O Danilo ia pirar com isso aqui. Esse é um pedaço do cenário de vocês, ó. Cenário do dia-noite. Vamos tentar entrar no um. Tentar entrar no dois. Então não pode entrar. Tá gravando, Eliana. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Entra aí e vamos ver o que a gente vê. Pode entrar. Ó, dá pra ver pelo menos pela televisão, dá pra ver, ó. Tá gravando, Eliana. Abre outro. Pode abrir. A gente não entra. O que é? Não. É que tava aparecendo eu. Não sei o que não. Retomou? Retomou. E aí, mas será que dá pra dar uma última? Dá pra gente ir até a fábrica de cenário. Vamos tentar? Só vou mostrar. Isso. Nós entramos no estúdio, bloqueou. E não podemos mostrar o estúdio da Eliana. Não foi porque nenhum segurança chegou na voadora. Não. Simplesmente. Simplesmente foi. Estúdio e Wi-Fi não se conversam, né? Não. As paredes são muito... Deixa eu falar, essas árvores aqui. Meu pai tentou fazer uma, ele viu linda, uma de papelão na internet. Ele não. Consigo fazer. Vou fazer. Aí ele tentou fazer. Nossa. Ele tentou fazer uma árvore, né? Você pode mostrar no teu canal a árvore que ele tentou fazer. Posso, eu já tive que comprar uma que não teve jeito, não. E esse estúdio aqui? Meu Deus do céu. Vamos ver o que tem. E aí é onde fazem o Máquina da Fama. Ó, tem um cromo aqui gigante, ó. Ó. Estúdio do Máquina. Vai ser uma parede verde. Vai ser uma parede verde de cromo aqui. Tá vendo, gente? Então se a gente colocar a Ju na parede verde, a gente pode colocar ela no Himalaia, a gente pode colocar ela em Cancun, a gente pode colocar ela onde ela quiser. Não. A Alanda é feio. Não, mas feio assim do ponto de vista de quem? A gente tem uns gostos meio exóticos, não sei. O que pode ser feio pra mim? Pode ser agradável. Feio de se falar assim numa live, eu te digo. Ah, mas depois você me fala. É interessante. Pega o nome. É interessante, pega o nome. Tá bom. É interessante. Respeita a Ju, ela é o meu amor. Tem gente defendendo aqui. Quem? Qual é o nome da pessoa? Putz, passou muito. É hoje mesmo. Perdi o... Perdeu. É. Porque o crush tá assistindo? Deve tá, né? Vai que. Vai que, né? Então a gente tá indo para a fábrica de cenários. A gente vai mostrar pra vocês aonde são feitos todos os cenários. Então aqui nós... Aqui tem uma parte, que é a parte de elétrica. Parte de elétrica. Aqui é a contra-regra da novela, onde tem todos os... Ju, também tu tá apresentando umas coisas, tá? Onde tem todos os adereços da novela. Um copo, um prato, um abajur. Tudo que for adereço é guardado aqui. O quê? Certo? Qual boneco de lama nosso? Qual boneco de lama do The Noite? A fantástica fábrica de cenários. É isso mesmo. Então ó, aqui é a contra-regra da linha de show. Olá. Então todos os adereços de linha de show são encontrados aqui. Tudo bem, galera? Vamos entrar aqui um pouquinho, Ju. Tá. Aqui nós temos todos os itens. Olha lá, dá pra vocês verem. Bicicleta, sofá, mesa, geladeira. Tudo que um programa de televisão possa precisar. Eu nunca entrei aqui. Ju, se nós precisarmos de uma espada Shein do século XVI, ou sei lá... Vai ter aqui. Vai ter aqui. Se não tiver aqui, eles fabricam. Então aqui tem tudo. Olha o esqueleto, Ju. Olha lá quanta coisa. As bolas. O que é aquilo ali, gente? Ó. Olha, a gente tem esqueleto. Tá vendo? Eita, eu nunca entrei aqui, né? Tem tudo. Vamos subir? Quer? Rapidinho? Tem como? Tem. A gente sobe. Mas a gente tem acesso? Tem. A gente tem acesso a tudo, Ju. Ju, você é a Juliana. Ju, você tem acesso a tudo. Vem. Ai, eu adoro. A Juliana tem acesso a tudo, eu não é a China. Só dá um. Assim? Só fala que sim. Fala que sim. Então aqui, olha. É do de noite, isso? Isso é do de noite, é. Esses são todos os adereços do de noite. Quer ver, ó. Sugestões. Tá vendo? Fafá de Belém. Aí você vem aqui, tem os Oscars do Danilo que fica lá tudo dentro do armário. O troféu do Passa Rui Passa. Como eles desmontam sempre o cenário, eles guardam sempre numa gôndola dessa. Pra já quando for montado a próxima vez. Gente, tem tudo aqui. Tudo. Olha o cachorro do comercial lá. Aquela marca de refrigerante. Parece, né? É, parece. Parece. Fazer o Manequim Challenge? Que porra é? Olha quem é o manequim. Você viu quem é o manequim, Dico? É o Danilo. O Manequim Challenge é aquele que todo mundo se faz de manequim. Ah. Então agora a gente tá subindo. Onde que tirou aquilo? Isso foi feito nos Estados Unidos, uma equipe de futebol americano fez o primeiro. Dentro do vestiário. Aí o pessoal começou a... Aí viralizou. Viralizou e todo mundo começou a fazer. Nós fizemos um na festa do SBT, sabe? Que tá considerado um dos maiores da América Latina. Então vamos mostrar aqui pra galera. Aqui são as partes dos sofás. Então, por exemplo, se nós quisermos um sofá pra gravar qualquer coisa, aqui tem um sofá. Você pode escolher. Tá vendo? Esse é nosso. Esse é de vocês. Do quadro do Léo, ó. É. Tem o Celso Portioli aqui encostado aqui no fundo. Olha lá. Meu Deus, isso é mito. Olha aqui. Meu Deus. Tem gente perguntando quem tá filmando. Pronto. Isso é mito. Show do milhão. Que demais. Eu quero. Mostra aqui. Você sabe que a gente... Ele tira uma selfie depois. Você sabe que a gente lançou um aplicativo show do milhão onde a pessoa pode ganhar um milhão? No aplicativo? No aplicativo. Ele joga e quem estiver aí desse lado pode ir procurar, gente. Se você acertar todas as perguntas, você concorre a um milhão de reais. Tá válido ainda esse ano? É válido. Começou agora, Ju. É, sem falar um milhão mensal. Mas você pode ganhar semanal. Tem prêmios semanais. Tem prêmios... É. Cacetada. Gente, tô achando muito interessante esse passeio. Eu nunca vi aqui. Então a gente tá apresentando pra galera e apresentando pra Ju. É, bem isso mesmo. Ali, eu morro de meio de... Espantalho. Espantalho. Aqui são mais adereços, ó. São todos aderecinhos. Eu preciso de um castiçal num programa. Tem aqui um. Tem um não, tem um monte. Você pode escolher, tá vendo? Então eu preciso de um cálice de prata. Tem aqui. Eu preciso de um... Nossa, e o que eles fazem? Que não tem cheiro de coisa antiga. Uma garrafa de vidro. Se ficar no porão lá em casa, você não fica um minuto sem ter rinite. Um balde com água. Não, esse balde é o que eles estavam fazendo a limpeza, gente. Nossa, eu não sei o que é. Não tem cheiro de velho. É, tem o tubarão da pegadinha. Olha lá, pra quem viu a pegadinha do tubarão, ele tá aí, ó. A câmera escondida do tubarão, vocês lembram? Então aqui tem barco, tem emoji. Quem precisa de um sorvete grande, a gente tem aqui pra... Que do caralho! Uma bola de discoteca. Uma abóbora de verrelo in. Tem tudo, gente. Barrinho do Chaves. Tá aqui! Espantalha, cuidado, Júlia. Eles estão atrás de você. Ai, eu não me agrada. Aqui são panos e trapos. Então, se a gente quer fazer um piquenique, a gente pega um pano aqui. Ah, eu preciso de um cobertor pra personagem X. Aqui tem mil cobertores. De todas as cores e de todos os modelos. O SBT tem uma estrutura enorme, gente. Canga de praia. Saco de pano. Tudo isso. Tudo muito, muito, muito bem organizado. Júlia, tá gostando do passeio? Tô. O refeitório é longe, gente. Não dá pra mostrar. Opa, a gente tava lá agora. É fake essas pipocas. Não sei, vamos ver. Vamos ver se ela é fake. Olha quem tá ali escondido, ali. Silvio Santos, gente. É fake, não? Não sei. Fie a mão aí dentro. Não, mas eu acho que não é comestível. Não é fake, não. Não é fake. Olha, se alguém precisar de algum telefone, aqui tá cheio, tá, gente? Só falar que a gente manda. Ó. Máquina de escrever. Enfim. Esse é o departamento de contra-regra do SBT, tá, gente? Uma luva de boxe. Um patins. Gil, você precisa? Que demais. Brinquedo. Aqui são as partes dos brinquedos. Olha. Legal, né? Se de primeira, parece que é tudo bagunçado, mas não é não. Tá tudo separadíssimo. Cataloguzela. Aqui tem. Caramba. Pode fazer o seguinte? Vamos encerrar essa live lá pra produção? Vamos. Então fala pra eles. Galera, olha, se vocês quiserem conhecer a produção, cheio de gatinhas e gatinhas. Rolou uma live mais ou menos por cima, mas agora vai ser pra apresentar a todo mundo. Vamos lá? Vamos. Daqui a pouco a gente volta aqui. Beijo. Pra que. Pra. Pra.